Estamos longe ainda de alcançar ainda esse sonho de ser, de a mulher estar mais participativa na questão política. Eu acho que são espaços que a mulher tem que continuar lutando para conquistar. Infelizmente, que hoje ainda quem manda nos partidos são os homens, e a mulher geralmente não tem o espaço para estruturar sua campanha política dentro de um partido. Eu digo isso porque eu sinto na pele. A gente que é política, que já vem militando há mais de 30 anos, e sabe da dificuldade que nós mulheres encontramos dentro da política, dentro dos partidos, para ter esse espaço para que a gente possa também fazer parte. Então, eu quero parabenizar todas as mulheres e dizer que todos os dias é o dia da mulher. Eu penso que a mulher tem uma visão mais afinada de determinadas coisas. Não sei se é porque, de repente, dentro de casa é a pessoa que administra, mesmo tendo um bom companheiro. Hoje em dia os homens já têm crescido muito nesse lado de contribuir. Mas lá do passado ainda vem algo de que dentro de casa é a mulher que administra. E com isso a mulher tem uma dificuldade quando ela vai para o lado da rua, quando ela sai de dentro dos seus lares, ela ainda encontra uma determinada rejeição dependendo do local onde ela vai. E com isso, com essa manifestação toda que a comunidade vem fazendo em prol da mulher, da liberdade da mulher, do dia da mulher, isso está trazendo um benefício para as mulheres. E eu só peço muito a Deus que as mulheres tenham um olhar diferenciado para isso e que possam poder usar essa valorização para o lado do bem. Eu acho que o dia das mulheres são todos os dias, né? Porque nós somos mãe, a gente tem que participar de ações sociais, cuidar dos filhos. Então, todos os dias, para mim, é o dia da mulher. Eu quero aqui hoje deixar uma mensagem, né? Deixar meus parabéns para o Dia Internacional das Mulheres e que elas continuem lutando para ter a liberdade de ação, a liberdade de conversar com os outros, a liberdade de poder estar na política como hoje eu estou. E eu conquistei o meu espaço porque eu sou o que eu sou. Eu sou uma mulher, adoro ser mulher, mas as mulheres ainda têm um pouco de medo de participar da vida pública, principalmente de concorrer a uma eleição. Eu acredito que as mulheres devem de vir para a rua e ocupar mais espaços onde hoje é ocupado, na maioria das vezes, pelos homens. Essas mulheres guerreiras, eu quero dar os parabéns pelo Dia das Mulheres. Somos todas guerreiras, mãe, esposa, avó, bisavó. Ocupamos diversos espaços na sociedade. Então, eu quero dar os parabéns às mulheres.